E nós já estamos de volta com o programa da comunidade, são 12 horas e em um minutinho o relógio já virou. Muito boa tarde para você que acompanha a nossa programação e agora a gente vai falar sobre um assunto muito importante. Para você que está em casa, nós vamos voltar a falar com o Fred Rocha, não é isso Mariana? É isso mesmo, as ocorrências, a infraestrutura na verdade lá na Zona Leste de Manaus, os moradores ligaram para a gente e o Fred Rocha volta ao vivo. Vamos falar de comunidade, vamos lá então com o Fred Rocha ao vivo. Oi Fred. Voltando mais uma vez aqui direto da denúncia da comunidade Novo Reino 2, Zona Leste da cidade. A gente já comentou vários problemas aqui dessa rua, né, que está numa situação bem difícil ali. Sabe o que não combina com isso tudo? Isso aqui, ó, IPTU. Não combina, né? A gente tem aqui a parcela de R$ 64,79 de uma das residências aqui. Aí a gente lembra, né, para que serve o IPTU, por que que pagam? O IPTU é o Imposto Predial Territorial Urbano previsto na Lei nº 176 da Constituição Federal. Para ser revestido justamente para isso aqui, ó. Para não faltar asfalto, para não ter buraco, para ter o tipo de retorno que a população precisa. E a gente já disse anteriormente que o churrasco da Dona Maria fechou por conta dessa situação aqui, ó. O carro passa e a lama vai pular na carne. Aí como é que o cliente vai querer um churrasco desse? E aqui é uma parte comercial. Se tem o churrasco da Dona Maria que fechou aqui, aqui tem o Mercadinho Matos, como a gente está observando. Ali na frente tem um salão de beleza e tem também ali uma auto-pest, né? O que a gente sabe que é bem difícil para o comerciante ter uma situação dessa. Olha só, o trabalhador passando aqui. Olha só a situação. Mariana Rocha, Bruno Fonseca. Olha a situação. O senhor trabalha de quê? O senhor trabalha de quê? O senhor trabalha com reciclagem, está todo dia na rua, todo dia eu moro aqui pertinho. Mas todo dia essa rua está numa situação, está alagando toda a casa do pessoal quando chove. Então é preciso que a autoridade ou o prefeito ou alguma coisa a gente faça a coisa aqui para a gente, ajudar a gente. Porque nessa situação que está acontecendo aqui, ó, está vendo? A situação ali do motoqueiro que vem ali atrás, nesse buraco que está, mano, não tem condição. Isso aqui é arriscado, o mosquito da dende, vim, essas caras tudo alagam. Pode filmar aqui, Alex. O senhor que anda também aqui pelo bairro, outras ruas também são nessa situação, pelo menos parecida? A situação é Alberto Rocha, Rio Amazona, todinho está nessa situação, tudo, né? Mesma situação. Nós temos que plantar até bananeira na rua para... Exatamente. Como é que é seu nome? O meu é Romário. Romário, obrigado pelas suas informações. O que o senhor Romário falou da bananeira, eu ia lembrar isso neste momento. A população tenta, de alguma forma, chamar a atenção das autoridades, de uma forma até civilizada, a gente pode dizer, porque em vez de fazer manifestação, fechar a rua, até a fogo em pneu, não. Eles fizeram aqui algo diferente que, inclusive, virou aqui na cidade motivo de assunto nos meios de comunicação. Foi nesta rua onde os moradores decidiram plantar bananeira. Cansaram da falta de serviço da prefeitura. E eles estão pensando seriamente em plantar bananeira aqui, ó. Plantar bananeira aqui, eu digo o seguinte, vai dar muitos pés de bananeira aqui, hein? Vai dar muitos pés. Vai dar para plantar muitas bananeiras aí, porque a situação está difícil, viu? A gente chama atenção. É um pequeno trecho que dá para ser resolvido rapidamente. A gente poderia passar a manhã toda, a tarde toda, falando aqui, porque também ali tem outra situação das casas que alagam quando chove. Por isso que esta água está implossada. A chuva foi de madrugada, Mariana Rocha e Bruno Fonseca, mas nós já passamos aqui do meio-dia e a água continua aqui, ó. A água não tem para onde escorrer, porque também falta bueira aqui. Enfim, essa denúncia da comunidade direto do Novo Reino, na zona leste aqui da cidade, a gente chama atenção mais uma vez. É um problema que se a prefeitura quiser, a Secretaria de Obras, a CEMIF quiser, é rápido de resolver. Basta vir aqui um dia interditar ali que dá para resolver, viu? O senhor quer fazer as considerações finais, só para a gente encerrar. Olha, como é que está a situação na casa da senhora? Alaga tudo, ó. Tudo alaga tudo, 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 porque não tem o assineamento... O assineamento básico, né? Tá bom, senhor Romário, muito obrigado. Você observa que os moradores, eles querem reivindicar, eles estão tendo a oportunidade, por isso que eles estão vindo atrás de falar. É uma oportunidade única para eles e a gente espera também que seja uma oportunidade única para a Secretaria vir aqui e resolver o problema. E, por favor, com prazo, que os moradores querem prazo, tá? Tá morrendo, não vou. Mariana Rocha, Bruno Fonseca, eu volto com vocês ao estúdio. Obrigado, Fred Rocha. Sabe o que o morador fala para a gente quando nós, repórteres de rua, chegamos nesses locais? Eles falam assim, ó, isso é palhaçado. E quando o Fred muito bem colocou aqui, ó, cada morador, ele quer mostrar o seu problema. O morador, ele tem a única oportunidade de mostrar, porque nós aqui não damos a solução de nada. A gente não dá a solução de nada. Nós aqui mostramos o problema para a sociedade, levamos até as autoridades competentes para que eles possam dar uma resposta para você. Agora, enche a tela aí, Cristiano Moreiro, que está de volta aqui com a gente hoje. Aí, ó, pediu, já botou na hora. Diferente do Gesiel, né? Olha só. Tá aí, ó, os moradores lá. Lá exigem, exigem socorro. Eles gritam por socorro. Olha aí, ó. Olha a situação que o carro passa, Mariana Rocha. Olha aí, ó. Aí, você sabe o que acontece com a rua desse jeito? Chove. Lá na rua Aguinello, os moradores, eles gritam. Eles querem dignidade, minha gente. Eles querem dignidade. Então, a gente muito bem aí mostrou o Fred Rocha lá na rua Aguinello. E agora tem uma resposta, né, Mari? Tem uma resposta, sim. Só para te avisar que é o Gesiel, viu? Ele está ligado. Tá bom. Ele está ligado. Tá bom, Gesiel. Botou a imagem dos buracos. Agora, esse... Beijo do Bodó. É. Esse PTU aí que o Fred Rocha mostrou, É brincadeira, hein, gente? A pessoa apagar esse absurdo de PTU para ter uma rua esburacada com essas crateras cheias de lama. O morador passou agora há pouco ali numa motocicleta, teve que colocar os pés nessa água suja, podendo pegar uma doença, né? Tem criança no local. É um absurdo. Mas, ó, a Semif não deixa a gente na mão, não. A gente já entrou em contato com a Secretaria Municipal de Infraestrutura. Eles estavam fazendo obras de infraestrutura aí próximo à rua onde o Fred Rocha mostrou pra gente essa situação. Eles já iam passar por essa rua, mas houve uma situação de emergência, possivelmente por conta desse temporal que caiu essa madrugada. Mas eles prometeram pra gente que na semana que vem eles vão estar aí na rua pra fazer essas obras de infraestrutura e a gente vai cobrar, viu, Bruno? E vamos mostrar, né, Mariana? Com certeza. Planta bananeira aí, viu? Planta bananeira e se não tiver, a gente mostra de novo e reivindica a situação aqui no programa da comunidade. Agora tem ocorrência policial. Solta a sirene, Ricardinho, porque mais de 30 toneladas de drogas foram apreendidas nos últimos dois anos aqui no Estado. Este ano já são 17 toneladas. Só este ano. Mas de onde vem toda essa droga? É o que a gente vê na primeira reportagem especial sobre a rota do tráfico dos repórteres Juscelio Paiva e Gato Júnior. A gente mostra aqui no programa da comunidade aqui, ó, na tela. Prisões e mais prisões. Apreensões e mais apreensões. A Polícia Civil fez mais uma apreensão de drogas. Dessa vez, 400 quilos de maconha do tipo skunk avaliados em 4 milhões de reais. Só nos nove primeiros meses deste ano foram 17 toneladas de drogas tiradas das mãos de traficantes e narcotraficantes. A maioria, maconha do tipo skunk e cocaína. Segundo a polícia, nos últimos dois anos, mais de 30 toneladas de drogas foram apreendidas pelo sistema de segurança pública do Estado e pela Polícia Federal. No aeroporto internacional Eduardo Gomes, homens e mulheres tentam com frequência embarcar com droga no corpo para outros estados. Essa mulher foi por quase uma década usada como mula. Ou seja, paga por traficantes para transportar drogas do Amazonas até ser presa em 2012. É, transportava com outras mulheres, ia para outra cidade, pegava e trazia. Chegava aqui, eu tinha meu pagamento. Hoje ela responde pelo crime em liberdade. Fui presa, né, eu passei anos traficando, passei o Pouca de Abumação na estrada, fiz de tudo, eu só não me prostituí porque eu não consegui. Eu ainda dizia até assim, eu até falei assim, poxa, eu queria ser uma puta do que transportar droga. Em todas as zonas da capital foram feitas grandes apreensões. Mas são as embarcações em rios do Amazonas que a maior quantidade de droga foi apreendida. Mas de onde vem tanta droga? A pergunta não é difícil de responder. De acordo com a Polícia Federal, vem da Colômbia e do Peru, que com o Brasil formam a tríplice fronteira. Aliás, Peru e Colômbia são os maiores produtores de cocaína e maconha do mundo. A maior parte desse entorpecente é escoada por Tabatinga, município amazonense com pouco mais de 50 mil habitantes. O nosso foco aqui da Delegacia de Repressão Entorpecente é no tráfico internacional, nesses grupos que se organizam de uma forma estruturada, é evidente uma divisão de funções bem delineada, em que há o fornecedor, no estrangeiro, há pessoas na fronteira que cuidam da logística desse transporte até o principal ponto de distribuição, que é Manaus. O grande problema hoje é barrar a entrada de drogas aqui no Amazonas. O motivo? As rotas usadas pelos narcotraficantes. No Amazonas, os rios são as estradas se comparados com outros estados brasileiros. E essa máxima é seguida à risca pelos narcotraficantes. E rios como esse aqui são apontados pela polícia como as principais rotas para o transporte da droga que chega até Manaus. O ponto de distribuição é Manaus. A partir daqui, a droga se destina para todo o território nacional e também para o exterior. Uma das formas de distribuição dessa droga se dá via aérea, em que a gente também tem intensificado a repressão nos aeroportos. esse ano a gente já apreendeu mais de 700 quilos no aeroporto. Uma das principais rotas do narcotráfico é pelo Rio Solimões. E grande parte do entorpecente passa por Manacapuru, na região metropolitana de Manaus. Além do município, o Rio Solimões banha outras cidades, que também são usadas como rotas pelos narcotraficantes. Segunda-feira você confere a segunda parte da matéria sobre o tráfico de drogas aqui na nossa região. Brilhante reportagem de Jusceli Paiva e Gato Júnior. A gente viu aí, né, de onde vem toda essa droga. É ali daquela região da Tríplice Fronteira, Brasil, Peru e Colômbia. É o prejuízo para o traficante. Vai acabar um dia para vocês, viu? Vai acabar. São 12 horas e 13 minutos. Vamos agora. Dá uma aliviada, porque o assunto é pesado. Vamos falar de festa, né, Mari? É isso mesmo, Bruno. Chega de droga. Vamos falar de coisa boa porque dia 23 de outubro, véspera do feriado de aniversário de Manaus, tem o Agora é Festa lá na Avenida Itaúba, no Jorge Terceira. Todos nós aqui da TV em Tempo, a Márcia Lasmal, o Bruno, eu, os nossos repórteres, toda a equipe vai estar presente lá nesse grande evento na véspera do aniversário de Manaus. O aniversário é de Manaus, mas quem ganhou pra gente é a Zona Leste. Alain e Renato estão aqui comigo. É uma das atrações, gente, porque vai ter bolero, vai ter sertanejo, vai ter DJ, vai ter muita coisa boa, forró, lá no Agora é Festa, no dia 23 de outubro, todo mundo convidado, né, Alain e Renato? É isso aí, estaremos lá fazendo essa super festa, véspera de feriado, aniversário de Manaus aí, e Alain e Renato fazendo aquele sertanejo, pra todo mundo curtir e dançar com a gente lá. Como é que tá a agenda de show da dupla aí, hein? Hoje nós estaremos no... Não, deixa ele falar que hoje a minha voz não tá saindo pra mim. Hoje a nossa voz, a nossa voz tá... Hoje a minha voz não tá prestando pra nada. Mas a gente agita do mesmo jeito, aqui só não tem jeito pra morte, meu filho, o resto... Estaremos hoje no Gargalo Viral, estou muito convidado, às 21 horas no palco do Gargalo. Amanhã estaremos no All Night, a partir de meia-noite, também fazendo bastante remédio pra galera que curte as baladas certamente na última na hora. Que bacana! Agora eu quero mostrar um trechinho do que vai ter no Agora é Festa dia 23 de outubro lá na Avenida Itaúba. Vamos conferir? Vamos, vamos. Sertanejo, meu povo! Olá, Renato! Ao vivo no Agora! De todas as brigas que tivemos Na última foi a pior Quando você pediu um tal de tempo Parando um pouco pra pensar melhor Mas olha o que você fez Por outro você me trocou E disse que esse cara aí Ia te dar o verdadeiro amor Depois de um tempo Você me liga chorando Implorando, pede pra voltar Mas essa foi sua decisão Você tem que aguentar Aguenta aí Aguenta aí Eu já sofri por você Agora vai sofrer por mim Aguenta aí Que isso vai passar Isso aconteceu comigo Mas tem outro em seu lugar Aguenta aí Chora não Aguenta aí Eu já sofri por você Eu já sofri por você Agora vai sofrer por mim Aguenta aí Que isso vai passar Isso aconteceu comigo Mas tem outro em seu lugar Não implore pra voltar Essa é nossa, hein? Oi, Renato Ao vivo aqui No programa Agora Uma das atrações do Agora É festa dia 23 de outubro Lá na Avenida Itaúba Vocês já prepararam Um repertório pra nossa festa? Já, com a nossa banda completa aí Já tá feita já Tá tudo programado já Programado Que foi até de bom Só sucesso, hein? Só sucesso Só as músicas de sucesso De momento aí Pra galera A gente fala Aquelas sofrências boas Ah, meu Deus Tem que ter a sofrência, né? A gente fala Aquelas sofrências Pessoal no início Reclama Quando chega no refrão Tá chorando Gritando, cantando Levantando o copo Tá certo Mas chega de sofrência Bora pra festa Vamos tocar mais uma? Bora Beleza, Alain e Renato Ao vivo pra vocês Aqui no Agora Bota o sertanejo aí pra gente Eu cheguei na balada Vi a mina parada E chamei ela Pra dançar Falei no ouvido dela Que coisinha mais linda Será que a gente vai ficar? Ela me disse que não é de ficar Ela só quer se for pra namorar Aí eu lembrei do meu jeito Safado de conquista Eu tô carente Eu tô sozinho Eu tô querendo namorar Mentira Eu tô querendo é te pegar Eu tô carente Eu tô sozinho Eu tô querendo namorar Mentira Eu tô querendo é te pegar Eu tô carente Eu tô sozinho Eu tô querendo namorar Mentira Eu tô querendo é te pegar Eu tô carente Eu tô sozinho Eu tô querendo namorar Mentira Eu tô carente Eu tô querendo é te pegar Essa é a nossa Essa é a nossa também Eu tô querendo é te ganhar Alô e Renato Ao vivo aqui no programa Agora A nossa super atração Aí do Agora é Festa 23 de outubro Lá na Avenida Itaúba No Jorge Teixeira Vai ter muita coisa boa lá Né gente? Vai sim Vamos convidados Não perca Alô e Renato Em várias atrações Lá no palco Agora é Festa Tá certo Meninos Muito obrigada Pela presença de vocês hoje Obrigado Agitaram o nosso programa De sexta-feira Obrigado Muito certamente Mesmo com a voz ruim Mas a gente se divertiu muito Tá certo Olha gente Agora a gente fala De coisa gostosa Porque a Thaís Tem uma super dica Pra gente Tatá Cadê você? Olá pessoal Hoje eu trouxe comida mexicana O Eldino Que vai falar pra gente Sobre essas delícias Que trouxe aqui pra gente Qual que é esse combo aqui Eldino? Esse combo é o combo Tequero Pra você levar o seu mozão lá Temos nele Um taco Um burrito Que é o maior burrito da cidade E mais duas cervejinhas Aí pra vocês Curtirem uma noite bem mexicana Lá no restaurante Além disso Também tem esse aqui Que é o taco E a quesadilha O taco A quesadilha E o burrito Que é a experiência Eldino E aí você já pode levar Sua família Pra estar passando Uma noite bem mexicana mesmo Ainda acompanha os nachos E tá numa super oferta Tá aí muito barato Pra vocês Isso tudo no Economiza Manaus Mas além disso A terceira oferta Que é o burrito É só o burrito O burrito Eu já falei É o maior da cidade É o mais gostoso E ele no Economiza Manaus Vai estar saindo Por 16 reais Gente É muito barato Tudo isso é pra todo mundo Estar experimentando O melhor mexicano da cidade É isso mesmo Você já sabe Pra experimentar Esses sabores mexicanos Com desconto Só no economizamanaus.com.br Corre lá no nosso site E garante seu cupom Gratuitamente Tá certo aí O Economiza Manaus Com a Thaís E no próximo bloco Tem mais coisa gostosa Viu? Sim a brigadeirinha Não fica ligado na gente Aí que a gente vai sortear A gente volta já já A gente volta já 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 Legenda por Sônia Ruberti